E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic Survival galera E o cara tá fugindo da gente ali ó, chegou com tudo aí, conseguiu fugir, safado galera Não conseguiu mais matar ele, mas aí, já começamos o vídeo louco galera Já começamos o vídeo louco aqui, disputando ali o terreno, querendo invadir a nossa caxanga galera Eu voltei de um farm aí galera, olha que eu farmei aí ó, pra vocês terem uma ideia, umas paradinhas aí, beleza? Então vamos lá, vamos começar a botar palpar nossas paradas aqui, tá? Ó, tá vendo aí ó, pedregulhão aí ó, vamos colocar aqui ó, pra fazer umas pedrona aqui, beleza, show Vamos ver aqui a outra bancada aqui galera, aquela bancada ali a gente vai precisar de pedra aqui Vamos pegar a pedra aqui A gente já deixa logo no esqueminha lá né galera, deixa no esqueminha lá, beleza? Galera, o feedback de vocês aí do vídeo passado aí foi muito top, curti demais, valeu Opa, joga essa daqui que tem 20 né Valeu mesmo, muito obrigado aí, ajudou demais aí E eu tô trazendo de novo aí pra vocês, tá galera? Tô trazendo de novo aí pra vocês aí E vamos jogar pra cá aqui ó, vamos ver aí ó, tem 5 ali, vamos jogar 5 pra cá E a gente vai fazendo devagarinho aqui Bambuzinho aqui ó, vamos jogar um bambu aqui ó Pra fazer o bambu refinado né galera? Fazer aquele bambu refinado Beleza, vamos lá Galera, eu gostaria muito de pedir o like de vocês aí Dá essa moral aí deixando o like, tá galera? E se inscreve no canal e marca aquele sininho se não tiver marcado, beleza? Vamos ver aqui ó, que a gente precisa aqui A gente precisa de tábua e precisa de bambu Pra gente finalizar mais uma paredezinha aqui, tá galera? Ele vai tá fortalecendo com vocês aí Ó, tábua aqui né Vou pegar essas tábua aqui, beleza Show, bambu a gente tem ali Então nós vamos lá, vamos lá Vamos fazendo logo o nosso cofre aqui né Porque a gente tá boladão aqui ó Beleza, show Vamos fazer aqui ó, a precisa de bambu né galera Precisa de bambu, tem que farmar bambu Mas tá maneiro Não temos o bambu suficiente Vamos colocar umas paradas aqui pra fazer aqui ó galera Aqui precisa de Vamos lá, beleza Joga pra cá Tem 17 aqui, a gente pega aí Tem 15 né Vamos jogar pra cá, beleza Completamos aqui Tá bonito Vamos ver aqui Aqui precisa o que galera? Aqui precisa Dessa paradinha aqui ó Vamos jogar essa parada Ô, ô Peguei a errada aqui ó Olha isso galera Haha moleque Aos pouquinhos a gente vai deixando as paradas no No boladão aqui ó 6 garrafinhas de água aqui ó Beleza Vamos beber aí Vamos tomar um banho aí né galera Vamos tomar um banho aí rapidão aí Porque nós invadimos lá Ah, com certeza na próxima invasão agora a gente deve ficar fedendo aí E tô tendo que ficar esperto aí né galera Tô tendo que ficar esperto Devagarinho Eu vou começando a parada pra vocês aí tá galera É devagar mesmo Vamos beber aqui água aqui ó Vamos usar duas aqui Beleza Ah Esqueci que o inventário tava lotado Perdemos 4 garrafinhas Mas tá maneiro Perdemos 4 garrafinhas aqui Mas tá de boa tá Joga pra cá Ficou 25 Aqui tem um bambu aqui né galera Agora que não dá pra gente poder pegar esse Essa parada aqui Mas vamos ver aqui no Vamos ver aqui que a gente conseguiu aqui galera Vamos jogar essa parada pra cá Cadê É Não tem nada aqui não galera Não tem nada aqui não O combustível Vamos meter um combustível aqui Beleza Joga pra cá Aqui a matéria a gente precisa aqui ó Tem umas paradinhas aqui ó Tá vendo A gente precisa dar uma matéria-prima aqui Pra poder ficar legal Vamos ver essa outra aqui Se a gente fez alguma coisa ó Fizemos uma paradinha aqui galera Mas vamos botar isso aqui de combustível Ah moleque Aí sim hein Aí sim Vamos voltar aqui Beleza Show Deixa no comentário de vocês aí Quem já completou aqui A incubadora aqui ó Sem hack Tá galera Deixa no comentário de vocês aí Beleza Quem já completou Quem completou Show de bola Beleza Vamos ver o que tem aqui pra gente aqui ó Vamos pegar esse Vamos jogar pra cá Vamos pegar esses 20 pra cá Beleza E vamos lá galera Vamos lá Vamos Um pouquinho a gente vai ajeitando Vou ajeitar nossa casa aqui Vai ficar bonito aqui ó Tipo fazer do lado de fora aqui Que falta a gente fazer aquele chão ali né galera Pra poder Ficar da hora mesmo Boladão Boa Cadê aqui Vamos jogar as cordinhas pra cá né Tem umas cordas aqui ó Cara Tão com muita coisa aqui galera De cordas Acho que cordas até Pra gente dar um tempo aqui de De fabricar hein galera Beleza Aquela porra daquele dinossauro Fica gritando lá galera Tem que matar ele Vou matar todos eles Vocês vão ver só Vamos jogar Vamos jogar pra cá Essas paradas aqui Acho que eu não vou jogar aqui Bambu não cara Acho que eu vou jogar Nessa daqui Isso aí ó Vamos jogar aqui Vamos jogar essas paradas aqui Depois eu organizo aqui Beleza Vamos ver se tem outro lugar Vamos jogar essas paradas aqui Joga pra cá Joga pra cá Vamos entrar aqui galera Vamos entrar aqui Pega aí Aqui tem umas paradas aqui Isso garoto Comida joga pra cá né Água a gente joga pra cá também Isso aí Vamos guardando as paradinhas aqui ó Fizemos umas paradinhas legais aqui Tá galera Tem umas paradinhas legais aqui Aqui são as nossas armas Tá Eu tô com essa arma aqui lá Dá pra poder invadir lá de boa Será que dá pra invadir lá galera Vamos ver aqui Vamos ver se dá pra invadir lá Vamos ver Aqui não tem nada interessante Pra gente jogar ali Beleza Aqui a gente pode jogar a comida né galera A comida que Eu joguei aqui a comida né Essa é a verdade aqui Vamos lá Vamos jogar a comida aqui ó Isso Caraca maluco O boneco tá andando sozinho Fica igual a barata tonta E aqui tem o que Aqui É tem umas paradas Essa daqui eu vou levar pra lá Pra poder fazer o ferro Tá galera Vou levar essas paradas pra poder fazer o ferro Joga isso aqui lá Beleza Vamos levar mais isso aqui pra fazer o ferro Joga esses parafusos lá Isso aqui a gente joga ali também Lutou Beleza Isso aqui Aqui ó galera ó Tomara que tenha espaço Tem espaço pra borracha Tem espaço pra borracha De boa Vamos jogar pra cá Vamos jogar tudo pra cá Madeira Vamos jogar a tábua Água Vou jogar essa pedra aqui também galera Vou jogar essa pedra aqui também E daqui a gente vai pegar E vou me invadir Vamos me invadir com tudo lá Vou assim mesmo com essa roupa mesmo aqui Beleza Vamos jogar pra cá ó Ó moleque Vou tá sempre organizando junto com vocês Tá galera A verdade vai ser essa Sempre vou tá organizando junto com vocês aí Pra poder dar aquela força aí Na organização Beleza galera ó Aqui já não deu Sobrou quatro Vamos ter que guardar lá Senão já viu né A gente vai ficar com a reparada presa aqui Vamos jogar aqui mesmo Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Vamos jogar aqui mesmo Beleza Show Vamos com tudo agora galera Vamos fazer uma invasãozinha ali Vou fazer o seguinte Vamos ver se a gente tem uma calça aqui Se a gente tiver uma calça aqui galera Que às vezes o controle dá um Temos uma calça aqui Vamos botar uma calça aqui Equipar Vamos equipar com esse tênis aqui Beleza Tá bonito Tá bonito Vamos lá Agora o que eu vou fazer aqui galera Vou pegar mais uma arma aqui Já que a gente Vou invadir a floresta nível 2 aí Vou pegar essa arma aqui ó galera Vou pegar uma arma pesada aqui Vamos lá galera Vamos lá Vamos ver que a gente consegue de bom aqui Beleza Tô meio perdido aqui Não repara não galera É o costume mesmo E vamos que De repente aparece alguma coisa aí no mapa aí Diferente A gente pega lá Cadê galera Cadê Vamos Na floresta nível 2 Ou na pedreira nível 2 Vou na floresta nível 2 aqui galera Vamos na floresta nível 2 aqui Vamos mudar um correio aqui E vamos ver o que a gente arruma aqui pela frente aqui Tá galera Vou só dar uma começada ali Dar uma farmada ali Boa Entra aí parceiro Bosque de palmeiras Já vem cuspir aqui na gente Já pensei que já tinha vindo Cuspir aqui na gente aqui Porque aqueles Puto lá é fogo né galera É Vamos Vamos Caraca Tem um montão ali Tem um montão ali Mas vamos passando aqui devagarinho Aqui ó Vamos fazer aquela famosa Volta olímpica aqui né Porque eles vão vir atrás da gente Ó Vem 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 Mete o pé pra cá Pro cantinho Aqui Ih Tem um montão aqui ó galera Tem um monte de pedra aqui ó Beleza Tem bambu aqui Ih Moleque Aqui a cobra vai fumar hein galera Aqui a cobra vai fumar É Moleque Meu bonequinho tá fraco ainda né cara Tô com poucos itens de armamento Porque ó Ó Só foi me abaixar ali ó Ó Ó Caraca O cara cuspir três vezes mano Pô Nosso item aqui é muito fraquinho galera Nosso item aqui ó Acho que vou ter que pegar o outro Beleza Vou ter que comer uma paradinha aqui Que eu já fiquei fedendo a peixe aqui Vamos pegar tudo aqui ó Não dá pra pegar tudo Vamos ver se a gente come essa manga aqui ó galera Beleza Ficamos full Vamos lá Na disciplina aí No miudinho aí Devagarinho Veio um ali Na hora que eu me abaixei ali Ele veio Não deu nem pra me desviar dele Esse que foi o problema Mas vamos lá Controle aqui galera Tá seguindo direto cara Não tem jeito Tá vendo aí ó Que tá vindo aqui atrás da gente Tá vindo esse Pangarézinho aí ó Beleza Show Pega rápido aí Show de bola É moleque Vamos lá Vamos dar uma farmadinha aqui De boa aqui galera Beleza Deixa aí no comentário Quem tá jogando aí galera Junto com o tubarão aí Esse jogo aqui Esse jogo aqui valeu Deixa aí no comentário aí Qual o nível de vocês E vamos que vamos Tá galera Vou tentar pegar por trás Ali eles ali Pra poder ficar maneiro Galera ó Toma Isso aí ó Boa Caiu Tem outro aqui hein galera Tem outro aqui É moleque Aqui a cobra fuma Tá galera Pera que No nível 2 aqui Se a gente não tiver Com armamento bom Fica ruim Vamos pegar esse outro Aqui por trás Aqui ó Porque demorou Demorou baixar aqui Tá galera Ih moleque Isso Vem Ih Agora ele colou Aqui pertinho de mim Aqui galera Vamos lá Vamos lá Isso não pode cuspir na gente Porque se ele cuspir na gente Aqui vai dar ruim Show Vamos lá Vamos comer essa manga Aqui rapidão Aqui Beleza Comemos a manga Vamos comer essa Parada aqui Beleza Show de bola Agora vamos ver se a gente consegue Pegar esse daqui ó Vamos ver Esse aqui é um grandão galera Esse aqui é um Velocirapidozinho Aí a gente dá umas porradinhas nele aí Já sapeca ele de boa aí Beleza Pega o item dele aí Garoto O que eu vou fazer galera Eu vou matar eles Não vou pegar o item deles Vou deixar pra pegar depois Aí ó Grandão aí ó Sapeca ele Ô moleque Tá travando demais Essa merda aqui Cara Vamos lá Vamos lá He he Pulou Saímos bonito aí Garoto Caraca Tira pouquinho de vida Tira onze só né Subimos de nível Beleza Não vou pegar nada aqui Eu vou pegar depois Uma abaixadinha aqui ó Galera Essa arma aqui Acabando a gente vai passar A usar a outra tá Ó Esse daqui é o tigrezinho aí Ah veio outro lá Não tem jeito Sapeca Ele já destruiu nossa calça Nega Já destruiu nossa calça Beleza Vamos comer essa parada aqui E vamos lá Ih pegou a gente aqui ó Desprevenido aqui ó Safado Safado Pegou a gente desprevenido aqui Agora a cobra vai fumar Parceiro Agora a cobra vai fumar Tô boladão aqui ó Vamos lá Vamos lá Ó Pegar esse aqui por trás Aqui ó Tá dando uns lagzinhos aqui Galera Não tem jeito Tá dando uns lagzinhos aqui ó Uma marretada só Disse aqui Já vai levar Moleque Aí sim garota Agora ficou bonito Pega ele ali ó Caraca O porretão aqui é sinistro Galera O porretão aqui é sinistro Já era Matamos 10 desses Pangarezinho aqui ó Vamos pegar logo esse outro aqui ó Isso aí garoto Isso aí Ó Porra tem que dar duas né galera Tem que dar duas aí Que ele sapeca um agente bonito aqui ó Ih moleque Ah ele viu de frente aqui Não teve jeito cara Não teve jeito Caraca é muito bicho desse aqui Cara é muito bicho desse aqui Uma baixada aqui Tentar pegar Pegar qual Tem dois pequenos Tem dois pequenos aqui E caraca Travou aqui galera Que merda hein Boa Sapeca ele aí Capotou Parceiro Capotou Vamos ver se ele tem alguma coisa De comer aqui Não tem nada de comer Vamos comer aqui Vamos Vamos equipar tudinho aqui ó Com as paradinhas dele aí ó Equipar Beleza Show A calça A camisa É moleque Joga pra lá Joga pra lá Joga pra lá Joga essas paradinhas pra lá Beleza A lança eu vou deixar aí galera A lança eu vou deixar Porque eu não quero não Depois eu vou pegar tudo que tem direito aqui Tá galera Eu quero ver só se eu mato Eles né Eu quero matar eles aqui ó Pra poder ficar Na moral aqui A gente poder fazer Nosso farm aqui de boa Se abaixa aí Vamos pegar logo aquele ali ó Galera Vamos pegar aquele ali Por trás ali Caraca Depois a gente vai nos outros Vamos lá Acho que É São os grandes Cara São os grandes Já era Boa Já foi Galera Já foi Ia pá Mata um aí Boa Treze Já matamos treze Aí acho que só tá faltando Só aqueles dois ali Que nós deixamos lá né galera Lembra Nós deixamos lá Vamos matar ele aqui Aí eu vou encerrar nosso vídeo aqui E vou ficar farmando Caraca Que porra de bicho grande é esse Mané Que porra de bicho é esse Malandro Caraca cara E o outro que tá ali Caraca malandro Ele tira a serra em nós Hein galera Ele tira a serra em nós Ah Então ele não vai morrer não Ih Acabou nossa arma cara Vamos sair aqui Vou sair aqui galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Daqui a pouco eu volto Pra matar ele ali Beleza Tamo junto Abração Foi E aí E aí Amém.